A CIDADE NO BRASIL 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 que mostra como o próprio Geiser expressa em seus depoimentos, em alguns depoimentos que ele testou no CP9, é chato isso, é desagradável, tem que matar, mas isso tem que acontecer, isso tem que acontecer. Está dizendo que ele é de uma forma, um certo eufemismo, mas dizendo a responsabilidade, essa responsabilidade por matar, torturar, generalizadamente, é o pilar de cima e é também daqueles que também, isso não diminui a responsabilidade dos executores que executaram com maior ou menor violência, ou que escolheram o tipo de violência, o tipo de violência mais física, mais simbólica, que iam utilizar. Eu quero cumprimentar você, Adriano, pelo trabalho, pela dedicação, pela resistência que você tem tido no comando desta comissão, que é um paradigma para nós, que é um dos três diferentes das coisas, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, é um trabalho extremamente profundo, amplo e verdadeiro, Então, recebo meus cumprimentos sinceros a você, a escritora, que está realizando esse trabalho. Vou cumprimentar também a doutora Rosa e... Eu queria te fazer uma pergunta, para você aproveitar a sua palavra. Pois não, você pode contar, pelo menos aqui, de público, além de você, a escritora da palavra, da sua experiência em seu trabalho na comissão municipal, O que aconteceu aí em Brasilia em que os dois se instituiu isso? É meu que faz? É meu que faz? É meu que faz? É meu que faz? Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu tinha até passado a palavra. Eu não vou falar. Bom, mas é, com oitado, doutora Rosa, parabenizar também, viu, pelo compromisso democrático que a senhora está tendo, junto com os seus colegas, fazendo as coisas andarem. E eu sei que é um terreno bastante difícil, pantanoso. Eu, presidindo a poluição, na verdade, da Câmara, eu tenho sofrido uma série de ataques de pessoas que até eu nem esperava. Para que mexer com isso? Para que trazer de volta essas questões? E alguns são ataques até violentos, ofensivos, mas a gente tem a consciência tranquila. Então, eu queria te dar um abraço aqui, simbólico, tá certo? Pela coragem, pela medicação que você está tendo nessa... O Ivan, que você vem falar, né? O Ivan é um símbolo, né? Diz que já está sendo reconhecido pela rua fora, então, para dizer que é um símbolo que está se tornando muito popular. E eu queria dizer para você que o que você apresentou aqui, do ponto de vista mais intelectual, é fundamental. Fundamental, porque a gente fala com depoimentos fragmentados da nossa experiência pessoal. Eu vi lá o coronel, o general Gordinho, era o Humberto Sorraberto, eu vi lá, eu vi ele lá, fardado, eu vi, eu não ouvi dizer, eu vi o Vichim lá. Então, era o comando das Forças Armadas de São Paulo lá dentro, dentro das salas de tortura. Agora, uma coisa é eu dizer isso, outra coisa é você sistematizar. Como você sistematizou, de forma didática, simples e absolutamente refutável, toda a cadeia de comandos se lhe embaixo e faz de cima. Então, eu acho que esse trabalho, até queria pedir aquele público que você pudesse nos ceder e fosse pessoalmente, junto com o deputado, na Câmara, para a gente fazer uma sessão de apresentação do Sular na nossa comissão, para até os nossos vereadores verem um pouco. que alguns gostam de ter ouçam disso, mas muitos têm a visão de que realmente, né? Esse material, que vimos todos, é como um público para a apresentação, mas eu queria que você fosse lá apresentar. Pois não, pois não. Eu pensei que você fosse dizer que isso que você está organizando, está apresentando, entendeu a importância, né? Eu queria trazer isso para uma audiência, para isso, inclusive, orientar, inclusive, as pesquisas da Comissão Nacional da Deidade. Nós vamos pedir isso, colocar isso no nosso site, e isso vai nos orientar uma série de decisões que nós temos que tomar. Mas eu pensei que você fosse dizer agora, que esse documento que você nos apresentou aqui, não é um documento que você fez, né? É um documento oficial dele. É um documento oficial, eu acho que ele... Eu fiz questão de dizer no começo da apresentação, que é baseado em vários documentos, e o mais importante é o documento da chamada Comunidade Setorial do Serviço de Informação do Ministério da Manila. Então, não é uma compreensão nenhuma, mas é um documento dele. Entendi. Falou a Rádio Cardoso, volta a Gilberto Antá. Ok. Eu entendi exatamente dessa forma, só que o mérito da sistematização, da apresentação didática e da forma educativa como você fez, é o mérito que nós podemos ser, a servida da comissão aqui, que o que tiveram é esse trabalho todo, porque isso é extremamente trabalhoso, né? Não sei, até juntar esses documentos todos, a gente sabe como dá trabalho, essas coisas todas. Agora, o que eu queria dizer é que o que eu posso acrescentar, na minha maneira de ver, é que aí, eu acho que o lado civil da coisa, a gente está um pouco ainda complementar. Essa comunidade complementar, na verdade, ela não é complementar. Eu, na opinião, ela é a comunidade principal. Porque esses militares brasileiros, esse setor golpista dos militares brasileiros, sempre havia a sala de democracia no Brasil há muito tempo, um setor, mas não são todos militares brasileiros, que foram golpistas, alguns foram patriotas e democratas de verdade. Alguns até morreram por isso. Mas eles não agem por um modo próprio, né, legal? Existe toda uma situação ideológica, né, às vezes que não nasce nem no Brasil. Então, esse outro lado é que nós estamos um pouco ainda, eu sinto, bom, eu estou sentindo, não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, que a gente precisava de tirar mais, né, o Delfim, quando foi lá na opção nossa, ele tirou um saco da gente. Quando a gente não tinha como brigar para falar, ele chegou a falar para mim, que eu falei para ele, mas ele falou, eu não sabia que tinha tortura, eu não sabia que tinha tortura. Eu nunca soube, eu vivia em outro mundo, no mundo da economia, e eu falei, mas, ministro, eu fui torturado. Minha solidariedade, recebo a minha solidariedade. Quer dizer, a cara de pau demais, né, do Delfim, né, um de 80 e poucos anos, também não quis, eu, né, fazer qualquer tipo de acato a ele, ou de ele pela ação mais severa. Mas eu queria dizer que esse lado, esse sapo, o Paulo Savalho, que você colocou, né, fala, 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 eu conversei com jornalistas, eu não vou declarar o nome, até por uma questão linda, eu conversei com ele umas duas horas e meia, e ele falou muito dessa pessoa, e contou, você contou algumas questões aqui da entrada dentro do Dó, o papel desse homem, né, porque esse dinheiro que vinha, veio muito dinheiro, e o pessoal que foi a mão no bolso, e passou o chapéu para sustentar isso. Isso nós temos que chegar, isso nós temos que ter medo, mesmo dentro das fileiras, daqueles que são a favor, a favor das condições da verdade, da exerciação, dessas questões todas, mesmo dentro das fileiras, tem gente que tem muito medo de pôr dentro dessa ferida, tem medo, com medo de desestabilização, eu acho que a gente não pode ter medo disso, né, temos que avançar, não há coisa simples, mas eu tenho essa opinião. Para terminar a minha questão, eu queria, atender o pedido aqui do deputado Adriano, dizer que, dizer que eu fui a Brasília, assistir um depoimento, e lá, um pouco antes de ir, eu não sabia, de fato, o que eu ia ser ouvido. um pouco antes de ir para Brasília, eu soube o que eu ia ser ouvido. Então, eu fui lá, e contei lá, de forma muito singela, como é do meu jeito de ser, eu contei o que eu vi, o que eu senti, o que eu lembrava, o que eu, né, durante o vídeo lá, uma meia hora, você estava lá, na mesa, ouvindo um que estava, o Zé Carlos Dias, estava o Falté, e o outro, o Cavalcante, o Cavalcante, quatro, né, eu fiz o meu depoimento, depois de um tempo, que eu terminei o depoimento, eu fiquei sentado, porque havia um lustra, eu queria ouvir o lustra falar, faz tempo que eu queria ouvir o lustra falar, a gente convocou o lustra aqui, na Comissão da Verdade Municipal, o Ivo ligou para o lustra, o lustra perdeu, do lado da minha, olha, meu filho, você desculpa, eu não posso ir, eu não vou, eu não estou com vontade de ir, tudo que eu tinha que falar, está no meu livro, está lá o livro dele, tudo que eu tinha que falar, está escrito lá, eu não vou, tá bom, foi, tratou o Ivo assim, carregou no colinho, né, só que a gente sabe quem é, eu sei que todo mundo sabe quem é o lustra, então, quando falou que o lustra ia lá depois, eu falei, eu quero ouvir, eu quero olhar a cara dele, eu vi o que ele vai dizer assim, e ele deu aquele depoimento lá, extremamente espitulante, desafiador, uma hora ele gritou, quem devia estar sentado aqui, é o exército brasileiro, eu fui condecorado, com a maior condenação, aqui vocês têm que ter coragem, de chamar o exército, de uma forma assim, arrogante, desafiadora, e aí, quando, também, eu não esperava, que fosse pedido a ele, se acariar comigo, eu nunca esperava aqui, foi pedido lá, não sei se aqui está, culminado, foi um rompante lá, de poético, de quem falou, mas falava, e ele teve aquela, reação, de ser, de me chamar, de terrorista, de ex-terrorista, do céu, os velhos, bom, eu tinha dois caminhos ali, Adriano, ou eu ficava quieto, me aceitava, os gritos do lustra, ele já gritou muito comigo, no passado, já me, até, ele odiou muito, bateu e tal, e o juro, aquele cara, pessoalmente, mandando e fazendo, não foi só mandando, mandando e fazendo, aí quando ele gritou, eu falei, aqui eu posso fazer duas coisas, né, eu posso, se eu começar a levantar, a sessão vai acabar, porque atrás tinham dois generais, que estavam atrás de mim, foram com ele, tinha levado, um tinha, um era da, da passiva, como é que chama, da reserva, e o outro tinha ido para a reserva, assim o tempo, tinha sido comandante, segundo que falaram lá, do comando militar do Planalto, até algum tempo, até dois, três meses atrás, então, estava lá atrás, eles estavam, ele tinha uma turminha, que foi com ele, e aí, quando ele foi, aí eu, eu, eu não sei o que deu lá, eu levantei, e eu falei, que o mal vai estar, que nem que esse homem, e aí eu reagi, chamei, que o terrorista era ele, o torturador era ele, ele tinha as mãos sujas de sangue, que as minhas mãos, não tinha, eu não tinha batido em ninguém, torturado em ninguém, e tal, e ele era o terrorista, e ele tinha que responder, aí, o famoso, que virou um balé danado, né, e ele começou também, ele, com a bergala, assim, para cima, então, eu achei que ele ia ter um treco, mas, olha, eu vou falar uma coisa para você, para você, eu não fui lá para fazer aquilo, mas, eu saí de lá, com a sensação de alívio, e o outro contato, eu, 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 porque você também passou lá as coisas, não é você, pegaram você de jeito, não foi fácil, ele fala rindo, para ele não chorar, a vontade dele é de chorar, é, de certa forma, eu devolvi um pouco para ele, de forma verbal, toda a carga de destruição, de adversidade, que ele teve comigo, o nosso pai, foi o que aconteceu lá, com o Oscar, e o que serve, dando duas, duas notícias para você, para vocês, segunda-feira, nós vamos a Minas, falar do secretário de segurança, nós estamos pedindo, o reexame do crânio, e do objeto metálico, que estava dentro do crânio, do motorista do Juscelino, a gente tem conversado muito, sobre isso, e os indícios, de que o Juscelino, é, que o motorista, foi levou um tiro, que o carro, que se governou, e foi um assassinato, uma atentada, é muito grande, então nós vamos lá, na Secretaria de Segurança, da Defesa Social de Minas, Romo, Ferraz, é o secretário, e disse, ele pode refazer a pernice, agora, de uma forma mais, ria, mais calma, mais tecnológica, e tal, e outro convite, que eu queria fazer, ao Cuscelino, aproveitar essa oportunidade, é que no dia, 9 de dezembro, nós estamos fazendo, um esforço, de recúlio, na Câmara, são 42 vereadores, que foram caçados, pelos regimes de exceção, de 37 até 69, e nós já localizamos, nesses 42, uma grande parte, faltam poucos para localizar, e nós vamos devolver, simbolicamente, lá na Câmara, no Áfio, com as famílias, tal, uma data popular, que foram caçadas, tem inclusive o integralista, mas nós estamos fazendo, segregação ideológica, de uma maneira, todos que foram caçados, decidiram perder, o mandato popular, de qual corrente ideológica for, receberá de novo, pelas mãos, do Presidente da Câmara, a nossa presença, da Comissão da Verdade, também, a Juliana Cardoso, da Comissão dos Direitos Humanos, e o Orlando Silva, que na verdade, ele fez, tinha feito um projeto, por conta, para restituir, o mandato dos 14 comunistas, 15 comunistas, e aí a gente achou, que não deviam ser, só os comunistas, porque tudo bem, todos são os 15, e aliás, um dos vivos, que está, hoje aí, é o Moacir Longo, que foi, durante muitos anos, do Partido Comunista, tem dois vivos, um tem 96 anos, eu não me lembro o nome, André, tem 96 anos, e o outro é o Moacir Longo, que você deve ter conhecido, por coincidência, ficou preso comigo, não dói, pode, você também, a gente era uma panela só, era tudo, ficava preso um com o outro, e tal, é uma pessoa muito legal, inclusive, a gente quer que ele preside, a sessão, então, vocês já estão pré-convidados, aqui, para comparecer, logo, o que você quiser, para a noite, Adriano, muito obrigado pelo convite, viu, pela paciência, que você tem vindo, a gente tem tentado explorar você, vocês têm tido uma paciência, isso aqui, não aguenta mais os pedidos que a gente faz, e a gente também tem pedido muito, várias coisas, inclusive, nós pedimos a comissão, para chamar o Calandra, porque ele só vem, amarrado, nós somos chamados, o Marinho e o Calandra, o Marinho, eu não estou dando mais resposta, bem, é uma criada, mas o Calandra, foram dois inspetores da Guarda Municipal, subiu uma casa dele, foram lá, a casa da mãe dele, e ele, estava lá, por acaso, e ele quase que, bateu nos guardas lá, mandou recado, malcriado, então, ele vem mesmo, só, na letra da lei, então, a gente deve que chame, e se possível, no dia que for chamar, José Carlos Vieja já disse, que pode fazer isso, chamar a comissão estadual, da minha municipal, porque depois, no Ustra, pela minha, sensibilidade humana, depois, no Ustra, o Calandra mandava muito, ele dava ordem, e tal, e ele era um jeito muito, muito obrigado, deputado, pela atenção. Olha, o vereador Marcelo, o Gilberto Natal, não está falando, o vereador Marcelo, eu convidei, o vereador Marcelo Vergaard, que ele é vice-presidente, da Câmara, lá de Guarulhos, e é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ele pediu, para a gente ajudá-lo, a montar uma comissão da verdade lá, eu falei, olha, então, você vai lá, na universidade, lá, que amanhã, às duas horas, você vai, ter lá, um contato com todo mundo, então, ele está aqui, no caso disso, e vai, nos vamos ajudar, vocês, muito obrigado. Então, Ivan, vamos fazer o seguinte, foi importantíssimo, outro dia, a Mariana Jofili, já apresentou, o trabalho dela, sobre a cadeia de comando, então, o que que representa, essa sessão de hoje, antes da gente, a poder abrir, para as pessoas, que aqui vieram, para esclarecimentos. Essa segunda parte, da comissão da verdade, do trabalho, era ansiosamente, cobrada, que era, a chamada, cadeia de comando, então, nós trabalhamos, até, a presente data, praticamente, com as vítimas, o capítulo das vítimas, então, pelo nosso trabalho, pela nossa, divisão de trabalho, 154, vítimas, mortos e desaparecidos, estão sendo, investigados aqui, pela comissão. Essa, questão que a Natalina, colocou, Juscelino, foi importante, nesse capítulo, da divisão de trabalho, porque, embora, Juscelino, tenha, o carro dele, tenha sido, a mão, a alguns quilômetros, da divisa, de São Paulo, do Rio de Janeiro, praticamente, esse caso, como nem Minas Gerais, e muito pouco, o Rio de Janeiro, está fazendo, São Paulo, está adotando, e a Câmara Municipal, adotou, essa, reconforça, história, Juscelino. Mas, então, nós começamos aqui, a chamada, cadeia de comando, cadeia de comando. Então, a partir de agora, nós vamos, ter que explicar, todas as audiências, trazendo documentos, provas, de que não foi nada por acaso, não existia esse outro porão da ditadura, que não era nenhuma atividade clandestina, marginal, mas, como o Ivan apresentou, vinha diretamente do gabinete da presidência da época. O que o Ivan teve a oportunidade de falar, que eu acho que é muito importante, que eu acho que vai aparecer durante as respostas, durante as respostas, é que as pessoas que vieram comandar os DOI-COD, eles, antes, como oficiais, antes de se tornar oficiais de alta patente, eles pertenciam ao núcleo, ao núcleo dos militares ligados ao GOBEI, que conforme havia a ascensão, a presidência da República, essas pessoas desse grupo de confiança, dos golpistas e do teórico do golpe, iam assumindo essas cadeiras de comando. Isso sim é que é interessante, o Ivan pode apresentar esse mapeamento, por que o Rousseau tinha uma intimidade direta com o presidente da República, por que falava diretamente com o chefe das Forças Armadas? Porque era o mesmo núcleo que a partir da organização do golpe, do embate, aquela coisa toda, esse grupo se ramificou e além de assumir os principais postos da presidência da República, iam assumindo os comandos regionais dos exércitos, iam assumindo as cadeiras de comando da repressão. eram os homens de confiança da presidência da República que assumiam as cadeiras de comando. Tanto é que eles faziam reuniões, esses grupos ligados aos organismos de repressão faziam reuniões no gabinete da presidência da República. eu só queria, parece que você já me lembrava falar, dizer o seguinte, mas qual é o resultado disso tudo para os dias de hoje? Para os dias de hoje, é que essas cadeiras de comando não foram montadas, não foram montadas. Elas estão, quer dizer, assim como existiam as polícias militares, quando as polícias militares foram criadas, com elas foram criadas, serviços reservados, serviços de informação. Então nenhuma dessas estruturas das forças armadas e das polícias militares e até de algumas polícias civis, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, quando o DOPS é desativado, foi criada uma secretaria de informação que persistiu praticamente até os últimos dias do Mário Cobras. Então, essa, e tem todos os outros problemas que a gente convive com o ambiente, com essa coisa toda, né? Então, infelizmente, a ditadura não acabou nesse setor. Então, acho que a gente fez a apresentação básica, vou passar a palavra para o vereador, vou passar a palavra para o companheiro, e aí a gente peço para a assessoria que os jornalistas e as pessoas aqui presentes possam fazer. eu vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, não é? Bom, muito boa tarde a todos e a todas, boa tarde, deputado Bruno Diogo, presidente de sessão, boa tarde, vereador de Góesca, também, boa tarde, vossa participação, obrigado, doutora Rosa também. Na verdade, fiquei feliz com o convite que me foi feito, porque Guarulhos é uma cidade, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e a gente ainda não tinha, né? pensado em fazer a nossa própria comissão da verdade lá também, porque a cidade de Guarulhos também teve muita coisa difícil no período da ditadura militar, então lá a gente teve presos políticos também, lá a gente teve um prefeito, ele foi caçado em processo de serpente, conhecido com muitos vereadores também, em Guarulhos, em Guarulhos ficava e fica até hoje, a base aérea, eu tenho certeza que muita coisa também aconteceu na base aérea na Guarulhos, então, muitos companheiros de partidos foram perseguidos, perderam seus postos de trabalho, foram assassinados, torturados, aquele ritual que todo mundo já sabe como é que funciona um período da ditadura, então a gente quer investigar isso, e aí eu apresentei na Câmara o vídeo de criação da nossa comissão da verdade, então até no período que aquela ficamos lá, a gente deve aprovar, e aí a nossa ideia é que a audiência inaugural já seja o dia 10 de dezembro, que é o dia internacional dos direitos humanos, que é um dia climático para nós também, então eu espero que a gente consiga aprovar até lá, e farei um convite para vocês todos, para prestigiar o início dos nossos trabalhos lá também, eu creio que a gente pode contribuir muito, com a comissão estadual, com a comissão nacional, Guarulhos faz ministro aqui com São Paulo, então a gente pode trabalhar com a cidade de São Paulo também, para a gente passar limpo de verdade, essa história do nosso país, que infelizmente a gente ainda carrega um pouco, na população inclusive, do negócio que eu vou piscar, não sei se vocês pegaram um pouco, nessas manifestações de junho que nós tivemos, eu acompanho muito as redes sociais, tinha uma imagem que marcava muito, colocava sua imagem da Dilma, com um xizinho assim, se ela cair, aí na sequência, se o Michel Temer cair, ia colocando toda a cadeira da rama, do cenário tal, aí a foto do Joaquim Barbosa, ele assume, então assim, aí muita gente compartilhando aquilo, então as pessoas carregam ainda um pouco desse negócio de sentimento golpista, que vem desde lá de trás, que a gente tem que passar, incluir realmente, escrever o nosso histórico. Obrigado pela palavra e pela sua disposição. que bom, então o time vai precisar repetir, lógico que nós vamos baixar o telão de novo, apagar a luz, mas está na televisão, está na tela, qualquer imagem que alguém queira se referir, está lá, aí aparece, então, você, comanda, vou dar o microfone para cada um, para efeito de gravação, aí, aí, tudo bem, Gustavo Arílio, do Jornal Globo, Ivan, você mostrou aqui um documento, que mostrou que a USP, a reitoria da USP, contribuiu com o aparelho de investigação da ditadura, você achou outros documentos que comprovam isso? Eu quero perguntar para a voz, assim, vocês encontraram documentos de outras universidades públicas, que também mostraram que as reitorias contribuíram no sistema de, enfim, de investigação da ditadura, do aparelho compressor. Eu gostaria que vocês, você está perguntando, ou você... Não, perguntando para o Ivan, se realmente, ou acharam outros documentos além desse, que mostram esses indícios, e se a Comissão da Verdade achou outros documentos, que mostram que outras universidades, além da USP, contribuíram com esse aparelho. Documentos tem vários documentos, da USP, tem um cara que era da ESE do MEC, Cricor, não sei o que é o nome dele, ele vai lá várias vezes, depois ele se assumiu como sendo da USP, mas na realidade não era da ESE, da ESE do MEC. Tem outros documentos que denunciam Marilena Schaubi e outras pessoas, tem documentos da própria USP, mas tem documentos da Petrobras, por exemplo, em que eles pedem informações sobre as pessoas que estavam pleiteando, tinham feito concurso, e uma dessas pessoas, por exemplo, um exemplo que a gente faz questão de ressaltar, tem uma série de nomes, e uma dessas pessoas tem o nome de Luiz Carlos Almeida, que é homônimo de um militante do POC, que em 71 foi preso, ficou um ano preso, sai, vai para o Chile, e no Chile ele morre nos primeiros dias do golpe, um dos primeiros assassinatos lá. Em 80 eles fazem esse pedido e tem o nome de uma pessoa chamada Luiz Carlos Almeida, e devem ter estragado a vida dessa pessoa, porque se reportam ao outro que tinha morrido. Então, nesse documento, está lá o Luiz Carlos Almeida, terrorista, do POC, não sei mais o quê. Então, o coitado deve ter perdido o emprego por ser homônimo de um político, se você pegar a filiação, são totalmente diferentes. Tem da Secretaria de Cultura, onde o Cunha Bueno pede informações para o DOPS sobre as pessoas que faziam parte do Conselho de Cultura e Artes Cínicas do Estado de São Paulo, que tem perigosos subversivos, como Roberto Massalini, Arthur Moreira Lima, Jacob Pinto Ritz. Então, isso era uma prática absolutamente comum da Universidade de São Paulo e várias outras. Eu não ia ficar colocando nisso, porque não era o foco, mas várias outras. Tem uma pessoa do meio do DOPS, que era o cara da Secretaria de Cultura. Sim, tem esse Cricor, tem um outro. O cara da Petrobras. Aqui não, aqui a gente não tem. Pode até ver isso depois. Até, se alguém fizer como matéria, a gente pode passar. Como tem outras figuras, que era o cara da DSI da Petrobras, que era o Sidney, o Max, não sei o que, então, assim, nos livros do DOPS, se você parar para olhar, o problema é assim, o documento não fala sozinho, você tem que olhar, tem que procurar. Então, ali você tem um monte de informações, e essas informações são juiz de direito, promotor, não sei o que, e essa gente que era... Isso foi ligado lá no DOPS. O outro, não, o outro, da Marinha, foi lá no Brasil. Mas, por exemplo, lá na UBAN, todo o estudante que era preso, a reitoria, enviava toda a ficha com a original, com a foto, e toda a vida acadêmica da pessoa que tinha anotado, por exemplo, na faculdade de medicina, tinha um sujeito que era da repressão, que frequentava a faculdade. Quando caiu toda a direção, quando caiu a direção do CAOC, todas as fichas da secretaria, da faculdade de medicina, como as fotos originais, estavam na mesa, nas mesas da UBAN, todas, todas. Tinha um funcionário da geologia, um secretário da geologia, que até outro dia estava trabalhando, que ele fornecia todas as fichas, todas as fichas. então, o sistema de colaboração da USP era online. Tinha um departamento de estrangeiros para os estudantes bolsistas, todos que eles moravam em alguns prédios da reitoria, na rua Melo Alves, aqui na parte da consolação da UBAN, que todos eles, todos eles, principalmente os nicaragüenses, eles eram investigados, eram presos, fichados em autoarmos. Tudo com colaboração da reitoria. Natalino. Eu queria só dar o exemplo aqui, se o senhor me permite, presidente, da Unifesp. A Unifesp criou uma comissão da verdade. e eu sou membro, sou convidado para ser membro lá, porque eu sou aluno de lá, da Escola Paulista de Medicina. E a Unifesp está investigando, já foi a primeira sessão, a próxima sessão é quinta-feira, a perseguição ao Marcos Rindeberg, que é um professor emblemático lá, histórico. Ele era diretor da Escola Paulista e ele era reitor da Unifesp, que tinha sido criado pelo João Poulado. e ele foi denunciado por professores de lágrimas. Eu não vou citar o nome de todos, mas vou citar o nome de um professor de autopia, que era professor de bioquímica, de microbiologia. A Mosco, era um dos que fizeram o papel de delação, não só delação, teve o IPM e ele foi cobrando o IPM para pegar o Marcos Rindeberg. Ele foi demitido da reitoria, demitido da direção da escola, aposentado compulsoriamente e excluído da vida acadêmica. E ele e o regime militar revogou a Unifesp. Revogou a Unifesp. Então, aqui. E no meu tempo de estudante, tinha o tal coronel Antônio, que era do SMI, que tinha uma sala contínua, a sala do diretor. Ele era o subdiretor de formação da Unifesp. Ele controlava tudo. Exemplo, não falta aí dessas questões na academia. A Unifesp estava rápido compulando. Agora, essas coisas do passado podem colocar na conta geral da ditadura. Mas a coisa que mais nos agride é o fato da escola de química da USP até hoje não ter corrigido a forma de demissão de Ana Rosa Bucinski. Até hoje, Ana Rosa Bucinski, segunda diretoria do Instituto de Química da USP, ela abandonou o cargo e nunca mais voltou. E era uma desaparecida política de sua família e a Efe Dica. E ainda, o atual diretor do Instituto de Química colocou na reunião da congregação o pedido que a congregação aprovasse o pedido do recolhimento do livro Car, do jornalista Bernardo Bucinski, que faz referência a esse debate. Por mais tratativas que nós tivéssemos feito, a reitoria ainda e a direção da USP não se pronunciaram sobre o caso na hora da profissão. Rosa Carçoso, respondeu a sua pergunta sobre a Comissão Nacional, a identificação do documento que comprovem isso no âmbito da Comissão Nacional. Eu queria dizer o seguinte, nós temos notícia da criação de muito mais de dez comissões hoje, ou seja, Liberdade, da verdade em universidades brasileiras. tem comissão além do Rio Grande do Norte, tem comissão em Estados que está lá pelo Norte, pelo Nordeste, tem Minas, tem o Meneu, aqui em São Paulo tem vários agora, tem a PUC também, no Rio de Janeiro tem o UF, tem o EPRJ. Nós temos contêineros solicitados por elas por forças. De todo modo, eu acho que a Comissão Nacional tem que fazer um encontro também com essas comissões da verdade das universidades. Tem que fazer um encontro, assim como está fazendo agora, na próxima semana, vai ter um encontro com condições da verdade de todos os Estados ou de mais oficiais. As oficiais criadas por cada Estado sempre vigilado por um encontro executivo e também com as comissões principais das capitais. com isso? Bom, eu acho que seria muito útil que nós fizéssemos também com as comissões das universidades, mas ainda não fizemos e não recebemos sequer das que isso tem convênio conosco uma informação. e essa é a questão também que a gente vai ter que conversar com as comissões para nos mandarem já e nos esperarem o momento final do término do nosso mandato para mandar essas informações porque nós vamos conseguir inserir inserir no nosso relatório. De todo modo, essa percepção a estudantes, por exemplo, a professores, há uma parte desse trabalho que é importante que uma comissão das universidades, que uma comissão de universidade faça que não são, não constitui foco da comissão da verdade. A comissão da verdade nacional já é muito extenso o trabalho se ela se ativar como manda o nosso nosso mandato. Nas graves violações, na pesquisa da tortura do país inteiro, na tortura, nas diferentes fases do regime inteiro, de 1964, nos assassinatos, nos desaparecimentos forçados, na ocultação de cadáver e mais também porque o trabalho da comissão da verdade não é somente fazer esse relato. E o limite de tudo isso há também um trabalho que a gente procura, que a gente tenta fugir, mas não consegue completamente que é de investigação. É tudo misturado porque nos pedem também quando aparece esse negócio aqui das armas do envio do Chile dessas vacinas vem nos perguntar o que a comissão da verdade acha disso, o que a comissão da verdade vai fazer sobre isso. Vai investigar e essa investigação, uma parte dessa investigação é investigação da Polícia Federal, mas nós não podemos ser alheios a isso. Então, tem uma dimensão também de investigação e acompanhar essa pesquisa que está sendo feita, essa procura dos pontos e tudo isso. e então eu acho que cada dia fica mais claro para nós quando nós vemos esse filme que já está próximo no final que nós temos que nos afer às graves relações e não a uma percepção, a grande percepção do homem ao medo do homem, a censura, a participação dos órgãos da mídia, da comunicação e para isso tem comissões específicas que nós vamos agregar aos nossos amigos, aos nossos anexos, aos nossos adentos e que devem ser divulgados também ao plano e devem ser feitos da forma mais exaustiva e completa os sindicatos jornalistas que está fazendo uma comissão desde uma comissão que tem uma comissão ainda de jornalistas devem dar conta dessa tarefa. E os judiciários tem uma comissão também que tem que dar conta dessa história da justiça do poder judiciário e é óbvio que os advogados devem dar conta da história do que aconteceu na justiça militar mas a nossa investigação especificamente não é essa sob pena de se tornar uma investigação muito superficial sabe e não dar conta das reflexões também que têm que ser feitas sobre os nossos achados. e aí Obrigado.